Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil, avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentrorribeirampires.com.br O Emissões 2012 traz hoje a missionária Cida Santos, que entrou na política para ser pré-candidata à vice-prefeita na chapa oposicionista Rio Grande da Serra. Encabeçada pelo vereador Claudinho da Gelaria, acompanha a reportagem. Nós começamos o nosso trabalho. Eu sou evangélica desde que nasci praticamente, 40 anos, e há 35 anos a gente trabalha na igreja, na comunidade, desenvolvendo eventos, trabalhamos com cesta básica, ajudando as pessoas mais carentes. E com isso daí a gente sempre está envolvido na nossa comunidade, não só na nossa igreja, mas atendendo também outras igrejas e outras comunidades também no nosso bairro e fora também da nossa cidade. Hoje eu estou com oito CDs gravados, conheço já, falta dois estados do Brasil, para fechar Rondônia e Rio Grande do Sul, conheço o Brasil. E tendo esta ferramenta a mais, me ajudou o pessoal a conhecer o meu trabalho, a gente está caminhando, andando no meio do povo, e a gente que é polvão tem que estar no meio do povo mesmo. A gente trabalha e vê a necessidade das pessoas, a gente vai sendo tocada, porque eu venho de um berço humilde, e eu sei as dificuldades que é em todas as áreas, tanto na nossa vida financeira, na saúde, na educação, tudo é com muita luta e muita dificuldade. E a gente vendo isso, a gente começa a sentir a necessidade de querer lutar também, quando a gente consegue adquirir alguma coisa, porque a gente quer ajudar os menos favorecidos. E aí surgiu, o Claudinho me conheceu, já eu cantando, e a gente foi tendo aquela afinidade, eu conheci ele já na política, sempre tive uma comunhão muito grande com o Claudinho, gosto dele, vejo nele uma pessoa honesta, digna, uma pessoa de caráter, e por acreditar nele, ele me fez um convite, e aí eu aceitei por acreditar no caráter dele, porque eu não ia associar o meu nome, que já é um nome conhecido no meio evangélico, como uma cantora, como uma missionária, eu não ia associar uma pessoa que eu não tivesse total credibilidade. Então, por conhecer o Claudinho, eu aceitei esse desafio de estar com ele, e a gente tem a mesma visão, os mesmos propósitos de lutar pelo povo, de dar uma vida melhor para o povo, mais saúde, escola, sabe? Uma cidade melhor. E como ele tem essa vontade, eu também tenho, então aí juntou o útil ao agradável e a gente está aí no mesmo propósito. Quando você tem um bom nome, isso tudo contribui, tudo ajuda, e as pessoas me conhecem, me conhecem na cidade, os irmãos da igreja me conhecem, sabem do meu trabalho, eu não estou na política por dinheiro, eu estou porque eu quero trabalhar, quero ajudar mesmo, e as pessoas sabem do meu desempenho, do meu trabalho, e com isso tudo contribui, as pessoas conhecem a minha índole, sou uma pessoa de família, tenho minha família, sou uma pessoa que, graças a Deus, tem um nome limpo na cidade, então tudo isso contribui, e as pessoas me conhecem. Sabe que a Cida Santos, o Claudinho da Geladeira é a mesma coisa, nasci na cidade, fui a primeira criança a nascer no posto de saúde de Rio Grande da Serra, então isso há 40 anos, e estudei, então eu conheço a cidade, sou dali, Claudinho também é dali, então a gente conhece, cada canto da cidade a gente conhece, a gente sabe o que a gente tem para fazer, o que a gente pode melhorar. A CIDADE NO BRASIL